Fala pessoal, desculpa o que aconteceu aí, carri o meu PC, a placa de vídeo parou de funcionar por alguma razão e já voltou Ah, um bug aí do PC, não sei o que aconteceu, acho que talvez aqueceu demais, embora seja um frio danado por aqui Mas vamos lá, o que aconteceu? Nada demais, AD pegou o Rocham, comprou uma gema no Jail também Levaram a torre do mid, levaram as T2 todas E estão dentro da base aqui do... Dentro da base da Team Liquid, a diferença continua 8x5, nenhuma kill rolou Ah, já estou de volta, deu tempo de voltar rapidinho pelo menos, perdeu nem 2 minutos de jogo Pelo menos, pelo menos, novamente, desculpa pelo problema Agora deve estar tudo certo, não é pra travar mais Não é pra travar mais de forma alguma Então vamos dar uma olhada no que aconteceu, no que a gente possivelmente perdeu E eu vou tirar essa HUD Aí, pronto Vamos lá, Clock, mesma coisa, ele terminou uma Power Thread pra ele O Fluffy, ainda nada, ele pegou o level 6 pelo menos, level 8 até Jakiro, mesma coisa, level 8 pra ele Leve Steeler terminou a Armlet dele Beerus, Yoh, Yoh que tá com uma Mechans quase Bem perto mesmo Queen of Pain com 7 of Isles, caminhando por uma Linkins, pelo que parece Parece ser uma Linkins Dragon Knight com Shadow Blade vai fazer Uma BKB, acredito, mas pode ser uma Desolator Seria legal se fosse Engraçado, mas no caso, né, que legal É, tem isso aí, pessoal Às vezes, quando esse problema de stream acontece Muita gente com lag Desligando e ligando stream, às vezes volta Que daí você, eu consigo um slot melhor na Twitch Tem uns negócios bizarros, mas olha a iniciação do Bulba Perfeita em cima do Bumble Tá morto já esse Profit, provavelmente E o Silence também em cima do Dima Consegue duas boas kills Ele tava de edge, não vai adiantar de nada O Bulba vai ser finalizado pela Arnie, que parece que vai morrendo Mas ainda tá vivo Jail vai ser finalizado pelo TCC Tomando muito dano Ele vai conseguir a kill Talvez esse belo Armored Toggle Ainda tá vivo E indo pra cima do Fear Fear que vai morrer no fim Pro Fluff, não Foi pro Croc Croc que leva na pontinha do Illuminate Ele acaba morrendo Uma boa Teamfight pro pessoal da Team Liquid Estão resistindo aí Aí esse push Provando que não vai ser fácil levar essas torres finais dele Trocando Um Três por dois Três por dois, né No caso eles perderam O Bumble E o Yo Sendo que O Jail ficou com muita pouca vida Muita, muita pouca vida A BKB que chegou no meio da Teamfight Pro DK Isso que salvou ele na verdade Ele poderia ter tomado mais dano do Do Jakiro Mais dano do Visage Mas acabou salvando essa BKB Que chegou na hora certa aí pra ele E teve buyback do Clock ainda por cima Teve um buyback do Clock no meio da Teamfight Ele que não conseguiu fazer nada com esse buyback Então perdendo mais Gold Ele que não precisa muito do Gold Sinceramente, né Seria bom Ele ter algum item Ele Ter mais sobrevivência também Mas por enquanto Vai ficar assim mesmo E eu acho que É pessoal A votação acabou Então a votação se fechou Infelizmente Por causa que Fechou minha Meu PC travou Bom De qualquer forma A maioria das pessoas Imaginava que a ID ia ganhar E eles estão acertando A grande maioria acertando Dessa vez contou os votos O Mubot parou de ser fanboy Depois eu abro de novo Assim que acabar esse jogo Ver se dá certo Profit ainda Farmando Ele que tem a Shadow Blade 2700 de Gold Pode caminhar Para a sua própria Site of Ice Vamos ver o que o Koken of Pain fez Vai ser uma Linkins mesmo Muito interessante Linkins que vai proteger ele Contra um possível Shackle Possível Hookshot Do Clock E Ice Path Também Um só Assumption É O Linkins vai dar mais Vai dar mais sobrevivência Para essa Queen of Pain Para o Demon Poder pular ali no meio Matar todo mundo E acabar com o jogo logo É porque eles querem Eles não querem deixar Isso aqui chegar no late game Não querem deixar O Life Stealer farmar Deixar o Clock Tirar itens O Indy Hunter Também tirou alguns itens Ela que terminou A Orc de Orc de Dominou o Demon No ultimo teamfight Ele não teria morrido Ali Não teria tido Tanto trabalho Se não fosse Pela Orc Então a Linkins Também vai servir Para isso Se bem que eu imagino Que eles usam Um Grave Teal Ou um Shackle Para tirar Essa Essa Linkins Antes Agora no top Quem está aqui por trás É o Korok Ele pode sair Acertar um Shackle Esse Shackle É certo É 100% de certeza Que ele é certo Se ele vier por aqui Ele vai esperar Ele passar aqui Pela Saídinha Mas ele precisa de ajuda Ele não consegue matar sozinho Está preso o Korok Ele tem TP? Tem TP pelo menos Então Mas ele vai ter Um Approach Traseiro Aqui no time da ID Ele só tem que perceber Que tem uma Linkins No Demon Ele deve saber já Na verdade Mas ele vai dar o TP Não vai Eu vou optar por não Ter o Approach Por trás Do time da ID Lembrando pessoal Para quem está chegando Para quem está chegando novo Eu sei Para quem já está aqui Há algum tempo Isso vai parecer Que eu sou um disco Quebrado Eu sinto muito Para quem já Me acompanha todos os dias Ter que ouvir isso Todas e todas as vezes Mas para quem está chegando Eu não tenho como Disponibilizar Várias opções Porque não é De minha escolha Quem dá essa opção É a Twitch TV Ela escolhe seus parceiros Quem tem muitas visualizações Meu canal ainda É tecnicamente novo Então eu não tenho Esse privilégio Continuem assistindo pessoal Eu peço que vocês Aturem com isso Por enquanto Continuem assistindo Que um dia Eu terei Tantas opções Quanto o pessoal da arena Pode te dar também Só continuar assistindo Continuar crescendo Que um dia Eu chego lá A gente chega lá A gente chega lá E olha a iniciação No mid Jail pegou O Lifestealer E ele sumiu Ele tem uma Blink? Ah não Site of Vise Desculpa pessoal Site of Vise Demon Blink Site of Vise Depois Jail chega Com o stun E desapareceu Esse Lifestealer Ele que terminou Uma drança até Uma drança depois Da arma Tipo que você nunca Quer ter que fazer Mas ele precisava De algum poder Desse mid game A drança foi uma escolha Mas Você vê que não serviu De muita coisa Contra esse DK E essa Queen of Pain Que gastou ult Para pegar kill Mas sem problema nenhum Ela vai com Demon que vai botar Um pouco de pressão No top Forçar um A vir defender O Bubba vai ser O escolhido Mas será que ele consegue Defender sozinho Contra o Demon Demon que está muito forte E no mid Jail Tendo trabalho Para puxar Ele está na metade Do HP já E nem tirou metade Da vida da torre Então Tendo um certo trabalho Para puxar O time da ED Não está tendo A vida mais fácil Não Realmente Esse jogo Não vai ser fácil Para eles Se tivesse um Trent A pessoa da Team Liquid Agora em vez Desse Jakiro Hum Essas torres Estavam cheias Não fez o Jakiro Não Mas o Jakiro Fazendo um bom trabalho Talvez E a iniciação Por trás Pelo visagem Primeiro stand Já foi Segundo stand Não Vai achar Dust Sendo usado Ainda por cima Um pouco esperançoso Aí o Fluffy Mas não Não vai dar em nada Dragon Light Que deve fazer Um assalt Agora Para aumentar Ainda mais O poder de push Deles Aumentar a armor De todo mundo Acredito Que vai ser a escolha Dele de item Queen of Pain Com mais 2600 de Gold Depois da 7 of Ice Depois da Linkins Se você der uma olhada Do Net Worth De todo mundo Você vê que a Queen of Pain Primeiro Depois do DK Depois do Profit E depois Muito depois Muito, muito, muito Depois Vem a Windrunner E mais muito depois Vem o Lifestealer Diferença de Gold Já está na casa Dos 25 mil Praticamente 25 mil Diferença de XP Também Na casa dos 17 mil E o Rocham Vai cair aqui Parece Ele que já voltou Vamos ver Se o pessoal Da Team Liquid Vai contestar Parece que não Tem o Profit No top Se eles forem Para lá O Profit Vai levar A barraca deles Então Mas a licençação Do Profit Falou Não Vamos deixar Sem embora Eles tem Uma gema Não tem Meccans Agora na Windrunner Então Por isso Que está Um pouco Difícil De dar Teamfight Com eles Embora Também Tem a Meccans No Yoh Tem a Meccans No Yoh A Tua middle tower Está sob ataca E olha que o F-Pain Achando a Sean Familiar Vai conseguir pegar 2 hits E ela vai fazer uma Agonis Então ele quer puxar mesmo O Demon quer puxar Lembrando que Agonis o ult cai para 40 segundos de cooldown Aumenta o dano Então para um time que está tão na frente Para poder puxar a Wave É uma ótima escolha para o F-Pain Já está pronto aliás Poderia pegar sem muito risco de morrer E sem buyback Já que ele pode morrer e ainda tem o Agonis para voltar Agonisalmente uma escolha muito interessante Aqui pelo Demon Poderia ir para um item de dano Uma MKB, uma Desolator Muitas F-Pains a gente vê Quando acabam os itens de inteligência De utilidade para fazer Eles acabam optando por isso Mas pensando bem agora Para poder puxar Agonis também não é uma má escolha Falando do Desolator Está aí o Prophet Então realmente Dois Orbs Dois Desolators Não estacam na torre Então não teria porquê Então a primeira já foi Poderia ir para uma MKB De qualquer forma Ficaria mais fácil De matar o Indy Runner Não que a Windy esteja resistindo Ao poder mágico dela Mas de qualquer forma Vamos ver se o DK O DK fez o que? Realmente indo para aquela Assault Começou com a Hyper Stone E vai faltar ainda Um pouco de Gold Acho que a Receita custa mil e pouco Receita custa Mil e trezentos Então mil e quatrocentos Da Plate e meio Mais quinhentos da outra arma Falta um pouquinho de Gold Vamos ver se alguém vai para cima Desse Prophet 4-step iniciação Em cima do Bulba Estando o Jail Em cima dele Usando a BKB E não vai conseguir fugir Levando dano demais Esse Prophet Desolator Agora o TC Que tem problemas E o offhando para cima dele Blincou na hora certa Para usar a Hex E dando muito Dando mesmo sem a Agnes ainda O AX Mike também Está aqui por trás Lindo check Nos dois O Jail será que vai morrer? Não A Mechs cura ele quase que inteiro Por causa do Yo E agora sim Team Liquid Chamando o GG Finalmente Coloca desviando um pouco Dos danos Ninguém tem uma MKB E você vê a beleza Dos check-ups dele Jogou muito Jogou muito Jogou bem com esse Red Hunter Os danos lindos Checals Mas não foi o suficiente As escolhas de lane A execução da lane Também Pelo pessoal da Team Liquid Foi superior Mesmo as kills iniciais do Bulbler Em cima do Bumble Não foram suficientes Porque ele parou de farmar 100% Depois Não conseguiu absolutamente nada Então ele ficou para trás mesmo Mas lembrando pessoal Essa é uma melhor de 3 Então Não saiam daí Vamos ver se a O pessoal da ID Vai conseguir se recuperar Se eles conseguem voltar Nesse jogo Se eles Vão ganhar um jogo Eles tem que Tem que provar Por que eles receberam Invite para o International Pelo menos agora Eles estavam jogando tão bem De repente Depois da J1 League Não estão ganhando Absolutamente nada Estão ganhando os times brasileiros Mas Mas naquelas Então pessoal Fiquem por aí Daqui a pouco Estou de volta Fiquem por aí